Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Polycast, o podcast oficial do show da Poly. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma trilogia muito incrível sobre a qual eu acredito que eu nunca falei aqui no canal, que é a trilogia Senhor dos Anéis. O que acontece, que me motivou a fazer esse vídeo aqui, é que no mês de junho eu tive uma experiência que foi muito, muito incrível. Para vocês terem noção, foi anunciado que haveria uma maratona de Senhor dos Anéis nos cinemas aqui no Canadá e também em outros países. Eu não ouvi dizer nada se o filme passou de novo nos cinemas do Brasil ou não, mas eu sei que pelo menos assim, Canadá, Estados Unidos, os filmes passaram e todos eles estavam sendo exibidos em suas versões estendidas. A gente sabe que os filmes de Senhor dos Anéis já são super longos, tem basicamente três horas cada filme. E quando você assiste as versões estendidas, eles têm entre três horas e meia e quatro horas e meia. Então, assim, são filmes realmente muito, muito longos. E vocês que me acompanham aqui, né, gente, no Show da Poly, vocês sabem que eu adoro filme longo, né? Eu adoro coisas que são épicas, assim, grandiosas. Filme de quatro horas, amo, né? Três horas, quatro horas, é esse tipo de coisa que eu gosto. Então, a ideia de rever todos esses filmes de Senhor dos Anéis em suas versões mais longas nos cinemas foi uma coisa que chamou minha atenção imediatamente, né? Especialmente porque, assim, já fazia muito tempo que eu não revia, né, Senhor dos Anéis. Se eu me lembro bem, a última vez que eu tinha assistido os filmes, né, antes dessa vez agora que eu revi, que tinha sido em 2020, né? Logo quando começou ali aquela coisa da pandemia e tudo mais, e aí todo mundo teve que ficar preso em casa, eu lembro que eu e minha irmã, a gente decidiu, né, fazer uma maratona de várias sagas e franquias. Eu lembro que a gente reviu, né, todos os filmes de Crepúsculo, todos os filmes de Harry Potter, todos os filmes de Jogos Vorazes, né, e também fomos ver, né, todos os filmes de Senhor dos Anéis. No caso, eu estava revendo e a minha irmã, ela estava vendo pela primeira vez, a minha irmã gostou e tudo mais. Mas aí, a gente viu a versão normal. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha assistido as versões estendidas de Senhor dos Anéis, né, porque teve muita coisa no cinema, muita cena que eu não lembrava de jeito nenhum e eu acho que eu não tinha assistido. E, inclusive, né, lá no Brasil, eu tenho os DVDs, né, de Senhor dos Anéis e tenho também os Blu-rays, né, da trilogia O Hobbit, mas ambas coleções, né, eu tenho nas suas versões normais. Então, basicamente, assim, isso me leva a crer, né, que provavelmente eu nunca assisti realmente as versões estendidas, né, eu só conhecia a versão comum do filme, né, que eu gostava bastante, que eu via no meu DVD e Blu-ray, e, né, eu já tinha lido o livro, né, gente, mas, assim, o livro de Senhor dos Anéis, eu tenho uma relação meio complexa com ele, né, e com a escrita do Tolkien, porque o que é que acontece? Eu não acho que a escrita do Tolkien seja ruim ou seja chata ou algo do tipo, mas eu acho que eu meio que me forcei a ler Senhor dos Anéis muito cedo. Eu lembro que quando eu ganhei os livros, eu devia ter uns 12 ou 13 anos, e aí eu inventei de ler, né, toda a trilogia, porque eu gostava muito de fantasia, né, eu queria conhecer vários livros, estava lendo várias coisas, e eu sinto, né, que naquela fase da minha vida, às vezes eu me obrigava a ler certas coisas que eu achava que eu deveria já conhecer, que eu já deveria ter como repertório, né, porque como eu gostava muito de fantasia, de ficção científica, eu falava, não, eu não posso, né, não ler Senhor dos Anéis, então eu meio que me obriguei a ler os livros. Mas o que acontece, né, é que eu acho que, assim, a experiência da gente com arte, né, seja com filme, seja com literatura, ela amadurece junto com a gente, e eu acho que quando eu tinha 12 anos, né, eu não estava pronta para ler Senhor dos Anéis, não porque eu não conseguia entender Senhor dos Anéis, que não é um livro, assim, difícil de entender, mas porque o Tolkien, ele tem uma coisa, assim, que é muito descritiva, né, que ele gosta muito, assim, de criar muitos detalhes do mundo, não só detalhes de um ponto de vista mitológico, né, mas também detalhes, assim, estruturais, físicos, geográficos, ele fala muita coisa, muito mapa, é muito negócio assim, e para mim isso sempre foi uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade, eu ainda tenho um pouco até hoje, assim, quando a pessoa faz coisas, assim, muito descritivas, mas eu sinto que com o tempo, né, você meio que vai sempre aprendendo a lidar melhor com coisas na escrita que não necessariamente são confortáveis para você ler. Mas quando eu tinha, né, os meus 12, 13 anos, eu sinto que foi, né, um pulo muito grande das coisas que eu estava lendo, que eu me sentia confortável lendo, e de repente as coisas que eu me forçava a ler, né, tipo, pouco tempo depois eu também me forcei a ler, né, as crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones, e porque eu pensava, não, eu meio que preciso saber sobre isso, porque se eu gosto do gênero, eu tenho obrigação. Hoje em dia eu não tenho muito essa perspectiva, sabe, eu acho que as coisas têm que acontecer no momento certo, né, e não é só uma questão, assim, de você ter idade suficiente ou não, não é uma questão de classificação indicativa, é uma questão, assim, de você, o seu desenvolvimento e as coisas que você está consumindo, né, e eu sinto que naquele momento eu não estava na idade, eu não estava, né, numa vibe, que fazia sentido eu estar lendo O Senhor dos Anéis naquele momento, especialmente assim, como eu falei, né, me obrigando a ler, porque se eu tivesse começado e aí pensasse assim, nossa, não está fluindo tanto, não sei o quê, vou esperar para ler esse livro depois daqui a alguns anos, eu sinto, né, que a minha relação teria sido diferente, mas eu estava me obrigando a ler, eu me forçava a ler, e isso aconteceu muito ali naquela fase da minha vida, e eu sinto que isso, inclusive, foi aos poucos me afastando, né, da prática da leitura. Eu nunca deixei, realmente, assim, de ler, mas eu lembro que quando eu era mais nova, às vezes eu lia, tipo, sei lá, 20 livros no ano, 30 livros no ano, e depois, né, de eu me forçar várias vezes a ler coisas ou a consumir coisas que não necessariamente eu estava no clima, ou que não necessariamente eu estava pronta, né, ou que não necessariamente estava sendo confortável para mim, né, basicamente eu fui diminuindo o número de leituras que eu fazia por ano, né, então teve muito tempo, assim, que eu só conseguia ler, no máximo, 10 livros no ano, porque, às vezes, eu me forçava a ler coisas, ou então, às vezes, eu até gostava de um livro que ele era mais denso, mas aí, logo em seguida, eu lia outro livro que também era denso, outro livro que também era denso, enfim, então, por causa disso, existem algumas obras que eu li no passado, né, que eu gosto delas, eu aprecio elas, mas eu reconheço que a minha experiência de leitura não foi tão prazerosa assim. E Senhor dos Anéis é uma dessas franquias, né, uma dessas sagas literárias, né, e, por causa disso, eu sinto que isso meio que me afastava também dos filmes, porque a minha sensação era sempre diferente, né, por exemplo, das sagas que eu citei, né, de Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, porque eu tinha uma ligação emocional muito grande, né, com os filmes e com os livros, e tudo meio que se unia. Já com Senhor dos Anéis, eu sinto que eu tinha esse afastamento, porque eu admirava muito a obra, e eu gosto muito, né, dos filmes, mas a minha experiência com os livros não foram legais e não foi culpa do livro, né, então acho que isso meio que me afastava um pouco, eu sempre sentia um sentimento estranho de que em algum momento eu precisaria, né, encarar esse universo de volta e apreciar ele no momento que eu me sentisse mais preparada e mais confortável. Mas aí durante a pandemia eu falei, não, a pandemia já tá tudo horrível, eu não vou ler Senhor dos Anéis agora, porque eu não vou conseguir me concentrar, né, apesar de que eu também consegui ler outros livros na pandemia, enfim. Mas aí acontece que nesse ano, né, de 2024, eu finalmente estou recuperando, né, o meu ritmo, assim, de leitura, estou lendo bastante, estou lendo muita coisa, inclusive, né, agora nesse primeiro semestre do ano, que a gente acabou de terminar o mês de junho, eu já completei, gente, a leitura de 21 livros, né, nesse ano, né, nesse primeiro semestre de 2024. E isso para algumas pessoas pode parecer bem pouco, né, especialmente, assim, gente que já tem costume de fazer conteúdo sobre livros na internet, né, se você for ver um booktuber e coisa assim, normalmente o pessoal só falta ler, tipo, 20 livros em uma semana. E, inclusive, eu acho incrível quem consegue, mas a questão, né, é que você fazer leituras, né, o ato de ler é uma coisa que é muito solitária e individual, é você e o livro, é você e as palavras, né, e por causa disso, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um jeito, né, eu sinto que isso, inclusive, vai além da literatura e vai para filme também, porque várias vezes eu fico me sentindo incomodada, tipo, nossa, eu quero trabalhar com cinema, eu quero falar de filmes, eu quero, sabe, como é que eu estou vendo poucos filmes? Eu tenho que ver mais filmes. Às vezes eu vejo aquele pessoal, né, tipo, no Letterboxd, a pessoa já viu, né, sei lá, 500 filmes esse ano. Esse ano, eu mal assisti 100 filmes no total, né, tudo bem que normalmente eu assisto bem mais do que isso em um semestre, mas esse ano eu não estou conseguindo ver tantos filmes e às vezes eu me sinto meio culpada, mas a gente não pode se culpar dessas coisas, porque a gente precisa lembrar, né, que você apreciar uma arte é diferente de você consumir um conteúdo. Arte não é conteúdo, sabe, um filme não é um TikTok, não é um vídeo no YouTube, né, a gente consome esse tipo de coisa, né, de YouTube, de redes sociais e tudo mais, de um jeito diferente, que ele é mais tranquilo, inclusive eu adoro ver vídeos enquanto eu estou fazendo outra coisa, né, eu amo às vezes, tipo, eu estou lavando minha casa, estou fazendo faxina, boto o YouTube, passando vídeo e fico ouvindo ali, não sei o quê. Eu amo fazer esse tipo de coisa, porque você consumir um conteúdo, é assim, você não precisa, né, ter uma relação, assim, que você para tudo, para só fazer aquilo, só ver aquele vídeo, só se concentrar, mas a leitura é assim, arte é assim, porque a arte a gente não vai apenas consumir, a gente vai apreciar. E aí, por causa disso tudo, né, eu reparei que foi uma coisa que eu estava aprendendo muito nesse ano de 2024, né, eu estava aprendendo muito a apreciar melhor a arte e seguir o meu ritmo. E uma das coisas que eu aprendi a fazer, assim, esse ano, é sempre intercalar leituras. Às vezes eu faço leituras mais complexas, mais densas, e aí eu faço um livro que é mais farofinha, que é mais leve. Normalmente, livros de romance, eles são mais leves, né, porque eles não têm, é, tudo assim, um world build, né, de construir um mundo. Então, eu gosto muito de fantasia e ficção científica, e eu alterno um livro desse com um livro de romance, com um livro contemporâneo, né, porque a minha mente, ela meio que vai conseguindo trabalhar melhor cada coisa e tudo mais. Então, eu tenho sentido que isso, para mim, tem feito sentido, né, e que tem me feito ler mais, a partir do momento que eu não me forço a só ler coisas densas, ou a só ler coisas que eu acho que eu preciso ler, mas no meio ali das minhas leituras, eu também incluo coisas que são mais divertidas, que são mais leves. Mas, porque eu estou falando de tudo isso, né, gente, parece que não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, mas vocês que me acompanham aqui no Show da Polina, vocês já sabem que eu falo muito, que eu parece que eu sou doida, mas que no fim, as coisas que eu estou falando tem um sentido, tem uma lógica. E a lógica por trás, né, desses devaneios que eu estava tendo aqui, basicamente é que, eu estou numa fase da minha vida em que eu estou aprendendo, né, a seguir o meu ritmo e a lidar com a arte da minha forma, do meu jeito, né, eu sempre meio que assim, eu me cobrava muito em relação ao que eu estava lendo, a quantidade que eu lia, né, o que eu estava assistindo, a quantidade de coisas que eu assistia, porque, para mim, né, essa coisa assim de arte, não é apenas algo que eu quero ver dos outros, eu quero trabalhar com isso, eu quero escrever livro, né, eu quero um dia fazer filme, mas agora eu sinto que, eu não preciso me cobrar, especialmente porque essa cobrança vem de quem? Sabe, vem da internet, vem de comparação com o que os outros viram, o que os outros fizeram, sabe, a minha história não é igual dos outros, a minha vida não é igual dos outros, sabe, e eu não preciso, né, estar consumindo, né, vendo mil filmes por mês, para ser capaz, né, de algum dia trabalhar com cinema, né, e eu já estou trabalhando para conseguir isso, já tenho esse meu objetivo, né, já estou prestes a começar a minha faculdade de cinema, e é isso, a mesma coisa com a literatura, sabe, eu estou escrevendo, né, escrevi, terminei, já escrevi o meu primeiro livro, né, que vai ser lançado, inclusive, nesse mês agora de julho, eu estou muito, muito ansiosa, né, para vocês conhecerem as epopeias nordestinas, e vocês começarem a ler o meu trabalho, né, mas a questão é que assim, eu aprendi que a vida é minha, a jornada é minha, não adianta eu me comparar com outras pessoas, né, e a jornada delas, e o que elas fazem, é preciso a gente construir as nossas próprias relações, né, com as obras de arte que a gente quer apreciar, mas tudo isso que eu estou falando é por quê? Porque como eu estou nessa fase de me entender e também de começar a trabalhar mais ativamente para fazer a minha carreira acontecer, eu fiquei com vontade, né, de ir atrás e recuperar várias coisas que fizeram parte da minha infância, que fizeram parte da minha adolescência, né, e meio que ter uma nova experiência com elas, né, tendo uma nova maturidade, tendo uma nova visão, né, e aprendendo mais com elas, e também dessa vez, respeitando melhor os meus limites. Então, por causa disso, eu já estava pensando, né, que eu precisava incluir, né, Senhor dos Anéis nessa minha jornada, porque o mundo do Tolkien, ele realmente, né, é muito importante, ele é muito incrível, ele é muito grandioso, e eu como uma pessoa que ama fantasia e que quer trabalhar com isso, né, é importante para mim conhecer, apreciar, entender, não só numa coisa que aconteceu que eu já fiz há vários anos atrás, mas uma coisa que é constante, estar sempre lendo, sempre aprendendo com ele, sempre estudando o trabalho dele, né, então já estava pensando, não, preciso, né, me reconectar com o Senhor dos Anéis, e aí, quando eu vi que ia rolar, né, gente, essas sessões dos filmes no cinema, eu pensei, não, aí está tudo perfeito, é exatamente o que eu preciso para esse ano, né, para me reintroduzir esse universo, e também para me instigar a voltar a ler, eu até tinha pensado simplesmente, né, só pegar o livro e começar a ler de novo, mas eu pensei, não, os filmes, eles têm aquela coisa, né, visual, né, que é incrível, que é belíssima e tudo mais, e eu acho que isso vai me deixar mais instigada, né, vai me deixar com mais saudade desse mundo, mais saudade desse universo, e vai acabar me convencendo a realmente conseguir voltar a ler, então esse basicamente estava sendo o meu plano, né, a minha única coisa assim que eu estava com medo, é se eu ia conseguir ver todos os filmes, porque estava sendo bem concorrido, gente, estava todo mundo querendo pegar os ingressos, e também, né, esse tipo de maratona quando rola aqui no cinema, você não tem 300 milhões de sessões, né, você tem só algumas sessões, alguns horários específicos, alguns dias, não sei o que, e aí eu também tinha que ver a ordem dos dias, para eu conseguir assistir os filmes em ordem, né, porque tinha dia, por exemplo, que eu conseguia assistir as duas torres, mas eu não ia conseguir ver, né, A Sociedade do Anel, então eu tive que dividir, também não vi todos os filmes no mesmo dia, porque eu sabia que eu ia ficar cansada, também não quis ver mais de um filme no mesmo dia, eu fui dividindo, né, e aí fui ali, colocando na minha agenda, conseguindo ver, né, os filmes ali, a forma como eu ia ver, e aí, para melhorar tudo, gente, nesse momento eu fiquei muito feliz, quando eu estava lá mexendo no site, né, do cinema daqui, e vendo os horários e tudo mais, eu percebi que eu tinha acumulado vários cupons, vocês sabem que normalmente eu vou muito para o cinema, né, mas eu não sou rica não, pagando cinema não, é tudo na base da promoção, e de cupom, sabe, desconto, e é isso, e aí, eu percebi que eu tinha cupons para vários filmes de graça, então eu consegui colocar o meu cupom para cada um dos filmes, e eu revi, Né, Senhor dos Andéis no cinema, tudo de graça, eu achei incrível, gente, foi muito, muito bom, eu também amei que o cinema que eu fui assistir, é um cinema aqui de Toronto, que eu conheci há pouco tempo, eu não costumava ir nele, porque ele é um caminho diferente, assim, é mais distante para chegar lá, mas eu amei esse cinema, porque ele tem umas telas, assim, que são muito grandes, né, e aí você vai numa sala comum, e a sensação é que você está no iMac, sabe, eu acho que todos os cinemas que eu fui aqui, ele é o que tem a tela regular maior de todas, a sala é muito, muito boa, e aí eu vi Senhor dos Anéis, né, todos nessa sala, então foi muito incrível, e a sessão em si, gente, estava cheia de fãs, tinha várias pessoas que estavam com camisas temáticas, sabe, camisa com foto, assim, do filme, foto dos atores, né, de Senhor dos Anéis, tinha gente, assim, com camisa que era mais de ilustração, sabe, de desenho, coisa de, o Hobbit também, coisa dos outros livros, né, do Tolkien, e eu achei muito incrível, a vibe estava maravilhosa, porque você via que todo mundo que estava naquela sessão, eram pessoas, né, que amavam muito essa obra, que admiravam, e inclusive tinha algumas meninas que sentaram do meu lado, não em todos os filmes, mas na sessão especificamente de O Retorno do Rei, que eu ouvi elas cochichando a gente, não é porque eu sou fofoqueira não, porque a pessoa cochichando do meu lado, eu escuto, eu entendo, e aí elas falando, né, que elas estavam vendo todos os filmes pela primeira vez, mas elas tinham acabado de ler os livros, então elas fizeram, né, a leitura de todos os livros de Senhor dos Anéis, e foram direto para o cinema para assistir pela primeira vez, então elas estavam reagindo ali, as diferenças da adaptação, não sei o que, e eu achei muito legal, é, as reações delas, sabe, as coisas que aconteciam, foi muito, muito divertido, e sobre os filmes em si, né gente, o que eu tenho para dizer, é que Senhor dos Anéis é basicamente assim, uma obra-prima, né, e é muito engraçado, né, e interessante que Senhor dos Anéis seja uma obra-prima, tanto na sua origem literária, né, quanto na sua versão para o cinema, porque esses são filmes, né, que eles são muito bem feitos, sabe, eles são muito, muito incríveis, eles têm, né, primeiramente assim, um aspecto visual, que é absolutamente perfeito, né, o filme, eu acho que ele conseguiu trazer para a realidade, né, um universo que é ali, né, fantástico, mitológico, maravilhoso, de uma forma muito incrível, sabe, eu acho que é um dos universos, né, mais bem construídos no audiovisual, né, é tudo assim, com muitos detalhes, todas as ambientações, as locações, sabe, é tudo muito incrível, e uma coisa que faz isso, é, ser também muito impressionante, é como eles conseguiram, se manterem, né, fiéis, as coisas que o Tolkien imaginou, né, eu acho que essa é a parte mais incrível, é óbvio que tem, né, diferenças em relação ao livro, né, especialmente assim, diversas diferenças temporais, né, que no livro passa muito mais tempo do que passa no filme, né, também tem uma questão, né, que eu lembro que no, no livro tem toda uma luta a mais, que não tem no filme, né, que o filme meio que tem aquela guerra ali, destrói o anel, não sei o que, todo mundo tá bem, vamos pra casa, mas, é, no livro tem uma coisa diferente, que eu lembro que tem toda uma treta a mais, né, então, existem sim diferenças, mas as diferenças são diferenças que a gente entende que foram feitas, né, com o propósito de fazer a história funcionar melhor para o audiovisual, então, todas as mudanças, né, a gente entende, a gente aceita, né, não foi nada assim que estragou, ou que não chegou no potencial do livro, sabe, eu acho que em relação ao potencial, né, tanto os filmes quanto o livro chegam no ápice, né, de tudo que essa história poderia ser, essa história realmente é, mas voltando agora a falar, né, sobre os elementos que são parecidos, né, que foram muito bem adaptados, eu acho que parte disso é exatamente por causa, né, daquela coisa super descritiva do texto do Tolkien, e é aí que eu venho com aquela questão, né, do porquê eu fico animada com a ideia, de retornar para esse universo, e tenho a experiência de reler esses livros, porque eu sinto que é algo, né, que quando eu era mais nova, para mim fazia a leitura, ela ser um pouco mais engessada, assim, um pouco mais, é, complicada para mim, porque o excesso de descrição, de certa forma, né, me deixava um pouco aérea, e eu ficava me forçando a me concentrar, mas agora, né, com uma outra idade, com outra visão, e entendendo melhor, né, a obra, pelos bastidores, digamos assim, né, então pensando, não só em Senhor dos Anéis, como uma leitora, né, que está lendo um livro, mas como uma pessoa que também escreve, né, eu passo a imaginar o lado do Tolkien, por que ele escreveu aquilo daquela forma, né, por que cada decisão é feita na hora de um livro ser escrito, e pensando sobre isso, eu acabo, né, passando assim, a apreciar mais o trabalho dele, né, entender o trabalho dele, inclusive, coisas que antes, para mim, eram empecilhos, né, na leitura, eram obstáculos, eram coisas que eram mais desgastantes, então, achei isso muito, muito incrível, pensar sobre isso, a palavra incrível é uma coisa que eu estou usando muito nesse vídeo, gente, mas é porque realmente, assim, é maravilhoso, né, Senhor dos Anéis é muito maravilhoso, mas, né, deixando agora de falar dos livros, voltando a focar no filme em si, eu também, gente, eu sou muito fã do Peter Jackson, eu não considero ele, assim, um dos meus diretores favoritos da vida, que vocês sabem que eu sempre falo assim, ai, James Cameron, Zack Snyder, Lana Wachowski, mas é porque eu não conheço todos os filmes do Peter Jackson, o Peter Jackson, ele tem muito filme, e todos os que eu vi, né, normalmente eu gosto muito, eu amo muito, mas eu só me considero realmente, assim, fã de um diretor, depois que eu já vi a filmografia inteira, por isso que eu não me considero fã dele ainda, mas eu acho que ele tem muito potencial, para entrar na minha listinha, né, de diretores favoritos da vida, porque eu acho que o trabalho dele é muito incrível, e olha aí a palavra incrível sendo usada de novo por mim, gente, mas é porque é verdade, sabe, o trabalho dele é maravilhoso, né, e eu percebo, assim, que ele me influenciou muito, mas não por Senhor dos Anéis, que normalmente é a obra que as pessoas mais falam a respeito, e mais pensam, né, sobre ele, do trabalho dele, todo mundo sempre associa, né, Peter Jackson a Senhor dos Anéis, mas na minha cabeça, normalmente eu associo o Peter Jackson a King Kong, porque a versão dele de King Kong, né, lançada em 2005, é um dos filmes, assim, que mais marcou a minha infância, né, eu sempre falo, assim, que um dos filmes, né, que me ajudou a gostar de filme longo, porque quando eu era criança, ali, dos meus seis anos de idade, eu estava obcecada, né, por Titanic, e por King Kong, e eu ficava assistindo os dois o tempo todo, e os dois tem três horas e alguns minutos, aquele filme, e eu sinto que o Peter Jackson, o que eu acho legal dele, é que ele tem uma forma de lidar com a fantasia, que ele consegue realmente fazer uma coisa que é imaginativa, e ao mesmo tempo, né, também é crível, mas sem nunca ele deixar, né, que esse desejo, né, por fazer as coisas parecerem, digamos assim, acreditáveis, né, críveis, faça com que a magia se perca, isso é uma coisa que, por exemplo, eu não sinto em Duna do Denis Villeneuve, né, que também não estou aqui para falar mal do Denis Villeneuve, mas entendo, né, que eu já falei sobre isso aqui no canal mais de uma vez, que o Denis, ele tem aquela coisa assim, que ele quer ser realista, que ele traz tudo para a realidade, e que ele acaba perdendo um pouco, né, da magia, da imaginação, ali, da ficção científica, e muita gente, às vezes, fala, né, que o Duna que a gente está vendo agora, essa duologia, que está prestes a se tornar trilogia, né, porque a gente já sabe que Messias de Duna vai ter adaptação, como se fosse, o senhor dos anéis da atualidade, mas agora, né, refletindo, eu percebo que não, nunca foi e nunca será, por quê? Porque o que o Peter Jackson conseguiu fazer, é uma coisa que o Denis, ele não consegue, ou melhor dizendo, ele não tem interesse em fazer, né, que o Peter Jackson, ele faz a magia se tornar real, ele não pega o universo do Tolkien, e diminui ele, sabe, e escurece, e minimiza, né, ao ponto de se tornar uma coisa que pareça real, o que ele faz, na verdade, é aproveitar todas aquelas descrições, toda aquela mitologia, e fazer uma obra, né, que é tão rica em detalhes, né, rica em detalhes, de um ponto de vista narrativo, né, de um ponto de vista visual, que faz com que aquele mundo, pareça verdadeiro para a gente, não porque é um mundo, né, que seja extremamente verossímil, tem coisas que são completamente fantasiosas, mas ele é tão complexo, dentro da sua fantasia, né, que ele acaba convencendo a gente de que é real, e quando a gente está assistindo esse filme, seja no cinema, como eu estava vendo, ou assistindo em casa, né, você vai acreditar, que a Terra-média é real, e que você poderia estar lá, e eu acho que isso, né, para mim, é um exemplo perfeito da magia do cinema, especialmente da magia do cinema, de ficção especulativa, ou seja, fantasia, ficção científica, ópera espacial, terror, que é essa coisa de você pegar algo, né, um cenário que é completamente irreal, e você fazer alguém viver aquilo, né, e sentir as emoções, de forma verdadeira, não porque o que a pessoa está vendo é realista, mas porque a emoção é genuína. Todos os dias em que eu fui para o cinema, para rever um filme de Senhor dos Anéis, eu voltava para casa, me sentindo muito inspirada, né, ver o trabalho do Peter Jackson, é uma coisa que é muito inspiradora, meu sonho é um dia, trabalhando com filmes, conseguir chegar ao ponto, né, de ter o domínio que ele tem, ali, da narrativa, do visual, de tudo, para contar uma história dessa forma, não estou dizendo necessariamente que, ah, vou dirigir o próximo Senhor dos Anéis, eu não sei nem se eu vou ter orçamento para isso, mas não é essa a questão, o que eu falo é realmente, assim, sobre você conseguir fazer, né, a fantasia ser trabalhada dessa forma, isso é uma coisa que me fascina muito, que me inspira muito, sabe, que eu acho muito, muito incrível, e são filmes, assim, que são maravilhosos de se ver, se você já viu Senhor dos Anéis, né, assim, na sua vida, no passado, não sei o que, você, ah, eu vi quando era mais jovem, eu vi quando era adolescente e tal, sabe, tenta rever, tenta rever agora com uma visão mais madura, se você já é super fã do troco, você já vê, já lê, já faz tudo há muito tempo, mas vocês, assim, um público comum, que não necessariamente, né, sejam super aficionados pelo universo do troco, né, por Senhor dos Anéis, e já faz um tempo que vocês não veem de novo esse filme, tentem rever, tentem reassistir, porque vale muito, muito a pena, gente, a trilogia é realmente uma obra-prima, e para os livros, é basicamente a mesma coisa também, né, o livro, ele é incrível, e, se você, assim como eu, não teve uma experiência tão prazerosa, em outro momento que você tentou ler, não desista, não abandone para sempre, sabe, você pode abandonar essa leitura por um momento, ou então você leu até o fim, e não quer nem relembrar, mas, se abra de novo para esse universo, né, releia, reveja, ou se você não assistiu os filmes, não leu o livro ainda, faça isso pela primeira vez, né, mas especialmente assim, se você pegar o livro, e você ver que não está fluindo agora, né, dá uma pausa, espera, e leia em outro momento, né, que você sentir que estiver fluindo mais, mas não desperdicem, né, a oportunidade de apreciar esse universo aqui, né, gente, seja na literatura, ou no cinema, porque é realmente muito, muito incrível, né, e eu saí do filme assim, gente, instigada, querendo criar coisas, querendo escrever mais, querendo pensar, né, em ideias de filmes que eu gostaria de fazer no futuro, e também, né, querendo reler todos os livros do Tolkien, inclusive, pretendo fazer isso, e se vocês quiserem, né, eu posso comentar sobre isso aqui no canal. Apesar, né, de eu ter assistido Senhor dos Anéis, estar falando de Senhor dos Anéis aqui, eu não pretendo, né, ler diretamente Senhor dos Anéis, eu vou fazer a leitura ali, cronológica, então eu vou começar a me reintroduzir esse universo a partir de O Hobbit, né, até porque O Hobbit, eu lembro que ele é uma leitura bem mais tranquila, porque ele era um livro, né, que era infanto-juvenil, o Tolkien, ele estava escrevendo com a proposta de ser lido por pessoas mais novinhas, né, por crianças, então eu vou reler O Hobbit, né, depois eu vou rever a trilogia do Hobbit e ver os filmes, e vou tentar ver os filmes pela primeira vez na versão estendida, né, porque eles também, eu só vi a versão normal, como eu falei, o meu Blu-ray, que eu tenho em casa da trilogia, tudo na versão normal, vou ver a versão estendida pela primeira vez, e depois vou começar a minha releitura de Senhor dos Anéis, e vou começar assim, gente, sem tempo para acabar, sem tempo para terminar, sem pressa, eu quero apreciar, sabe, eu quero aproveitar, ler no meu ritmo, se chegar um momento que eu achar, meu Deus, tem muita descrição aqui, não estou conseguindo me concentrar, dou uma pausa, respiro fundo, na outra semana eu dou uma nova chance ao capítulo, continuo, e é isso, o importante é só a gente não desistir de apreciar algo que é bom, só por causa das dificuldades, e também, a gente não respeitar as nossas próprias dificuldades, por causa de comparações, com a forma que outras pessoas estão lidando com arte, se a pessoa consegue ler muito, consegue ler não sei o que, consegue ver muito filme, não importa, o importante é você entender, como funciona o seu ritmo e o seu jeito, mas basicamente, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, foi um podcast meio doido, porque vocês sabem que eu sou doido, então eu falo muita coisa, muitos devoneios, muita coisa assim, mas no geral a mensagem é só que, eu estou feliz de estar me reintroduzindo ao universo do Tolkien, e como o canal do Show da Poli, tem essa ideia, de eu dividir com vocês minhas experiências, com coisas que eu assisto, coisas que eu leio, eu não poderia deixar de comentar sobre isso aqui, especialmente nesse formato de podcast, que isso é só eu falando aqui feito uma doida, então eu gostei de fazer essa reflexão, eu estou feliz de estar me reconectando com a Terra-média, estou ansiosa para começar a reler, me reintroduzir, e se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos sobre tudo isso, posso fazer vídeos relendo os livros, fazer vlog de leitura, eu sei que eu fiz vlogs de leituras para alguns livros esse ano, e postei no canal, mas foram livros de outra vibe, eu acho que os que eu postei até agora, tinha sido vlog, é que eu estava lendo livro de romance, eu tenho um livro de ficção científica, que eu fiz um vlog também de leitura, que eu pretendo lançar em breve, eu vou ver como é que vocês vão interagir com esse vídeo, se vocês vão gostar ou não, e é isso, todo mundo quiser, eu posso fazer isso, um vlog relendo o Hobbit, um vlog relendo o Senhor dos Anéis, e por aí vai, mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões, que os meus pensamentos tenham feito certo sentido para vocês, deixo vocês por aqui, até mais!